Bom dia meus amores, vamos fazer hoje a bolacha champanhe aquele biscoitinho que a gente só encontra no final de ano nos mercados bora lá fazer a receita para a nossa receita nós vamos precisar de 3 ovos gemas e claras separadas, a clara batida em neve vamos precisar de 1 xícara e meia de farinha de trigo vamos precisar de baunilha vamos precisar de 1 xícara de açúcar que eu usei a metade aqui para bater as claras em neve vamos precisar de 1 colher de margarina vamos precisar de 1 pitadinha de noz moscada 2 colheres de amido de milho 1 colher de chá de pó royal e açúcar para polvilhar por cima depois, tá gente? agora vamos fazer a receita aqui gente eu bati as minhas 3 claras em neve com a metade da meia xícara de açúcar, tá? agora aqui na batedeira nós vamos colocar as gemas, tá? vamos colocar o açúcar e vamos colocar a nossa margarina, tá? vamos bater tudo até formar o creme esbrancar e aí a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto